Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou aqui gravar pra vocês e eu acho que seja a última peça do jogo de banheiro, né, preto e amarelo, amarelo e preto, não sei como é que é, que eu fiz, né, que é a capa do vaso, que eu já fiz o tapete da pia, tá, caiu até o vídeo errado, gente, era pra ter caído o vídeo do tapete do pé do vaso e caiu o tapete da pia, mas tá valendo, né, depois o outro cai pra vocês verem também na frente desse, né. Aí eu já fiz o tapete do pé do vaso, o tapete da pia e agora eu fiz a capa do vaso. Achei muito linda essa combinação, apesar do amarelo não ser tão forte, né, mas ficou uma cor bonita, né, aí eu fiz o primeiro tapete do pé do vaso, que eu ia fazer um tapete avulso só pra crochetar mesmo, mas aí ele ficou pequeno, aí eu não gostei do tamanho. Aí em vez de eu desmanchar ele, que ele tinha ficado muito bonito, né, bem feitinho, aí eu peguei e fiz o do pé da pia e fiz o do... a capa do vaso, aí acabou ficando um jogo de banheiro de três peças, né. Até pensei fazer o resto, né, a... vamos supor assim, a caixa acoplada e o porta papel higiênico, que é o que vai no jogo de banheiro, né, mas ainda tô pensando se eu faço ou não, porque assim, pra você vender três peças já é difícil, imagina pra você vender cinco peças. Eu não vou vender cinco peças ao mesmo preço de três peças, porque aí eu me lasco, né, porque as coisas não tá barata, dá trabalho pra fazer e a gente perde, né, então eu tô pensando ainda se eu faço ou se eu não faço, mas acho que eu vou acabar não fazendo porque talvez pra vender três peças seja melhor, apesar que eu não vendo muito. Eu ultimamente vendi só um jogo de banheiro, dois, um de três peças e o outro de duas peças, que foi ter um na linha de seda, né, mas vamos pra esse aqui. Olha, aqui, ó, a capa do vaso, ó, tá tudo arrematadinho, né, o daqui eu tive que apanhar mais volta do que o outro, né, porque a capa do vaso é mais, ó, então acho que ela ficou mais volta, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ficou com nove carreiras, né, a capa do vaso, ó, pra vocês verem. Aqui no meio é, é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui ela começa com treze, né, esse aqui, esse jogo de banheiro eu não ia ir em jogo de ninguém, gente, eu fui olhando pelo meu mesmo e fui a capa, a gente vai medindo na capa do vaso e aí vai fazendo, né, aí, aí eu já arrematei, fiz a redinha de amarelo, olha, tá vendo? Aqui eu sempre acompanho pra cima, gente, ó, a coisinha, né, fiz a redinha de amarelo, aqui eu apanhei quarenta correntinhas aqui, ó, pra ficar mais grandinho, né, que a pessoa pode, é, fechar mais ou diminuir mais, né, aí fica a critério dela. Aqui tem, tem duas de sete, duas de seis, duas de cinco, duas de quatro, deixa eu ver, peraí, ó, Jesus, e duas de sete, duas de seis, duas de cinco, duas de quatro e duas de dois, eu acho, acho que é, ou é uma de três e uma de dois, não sei, ou é duas de três, eu já nem sei mais, deixa eu ver aqui, quanto é, um, dois, três, é duas de três, eu acho, é, então tem duas de três, duas de quatro, duas de cinco, duas de seis, duas de sete, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez com a carreirinha, eu faço até o tamanho que fica bom, gente, que isso aqui não fica muito aberto, que eu não gosto quando fica muito aberto, né, aí eu vou medir aqui, vou pesar, hoje eu lembrei da balança, tá aqui, né, aqui as linhas, ó, é, eu peguei essa aqui novinha, de um quilo, é da, da Buriti, né, que eu já falei pra vocês nos outros vídeos, fio seis, o fio, o fio, o fio amarelo, eu achei, é muito fino, aí, ó, é fio seis da Buriti, tá vendo, o fio amarelo eu achei muito fino, o fio preto é mais, é, mais normal, né, não é, não é, a textura é boa, mas boa, né, e o fio amarelo eu achei muito fino, por isso que teve que aumentar muito, né, aí eu vou medir aqui pra vocês verem, olha, quanto que ficou, né, tem uma, duas, três, quatro, cinco, uma, duas, três, quatro, cinco, vou medir quanto que ficou, pera aí, ficou medindo 54 por 43, de largura, eu usei a aguia 3, não vai dar pra ver aqui, marrer a 3, eu, eu gosto muito da aguia de borracha, né, do cabo de borracha, aí, a aguia 3, a tesoura, e a treina do marido que eu uso pra poder medir, agora eu vou pesar ele, pra ver quanto tá medindo, quanto tá pesando, pera aí, aí, a balança tá com a pia, bora ligar pra não ver, né, olha, tá pesando 268 gramas, acho que o peso tá bom assim, deixa eu ver, é, 268 gramas, então eu acho que não tá, não tá, não é, é econômica, né, no caso, aí depois eu vou mostrar pra vocês, o jogo tá aqui, ó, depois eu mostro pra vocês o jogo completo no banheiro, pra mim tirar foto e tudo, que eu tenho que gravar, eu tenho que tirar a foto, né, a foto do jogo pra me postar, aí, 268, 267, né, depois eu vou mostrar no banheiro pra vocês como é que ficou, olha, gente, olha como ficou a capa aqui, tá vendo, no banheiro, não ficou aquela capa bem grandona, que eu gosto da capa que ela desce mais pra baixo, né, tipo isso aqui, ó, mas não tá pequena, tá vendo, ela não tá aqui em cima, mas eu ainda prefiro que tivesse mais uma dessa preta aqui, ó, vamos dizer, pra ela ficar mais maiorzinha, né, mas ficou bom, ó, tá certinha, né, olha, tá vendo, o banheiro tá limpo, né, aqui, deixa eu ir lá, vou voltar pra mim ter gravado ali, mas não gravei aí, tô gravando não, deixa eu ver aí como é que ficou, a minha redinha como é que fica, tá vendo, só não pode cair no vaso, né, gente, o meu celular, olha aí, ó, tá vendo, tem gente que faz mais pequenininha, né, gente, tipo assim, aí eu gosto de fazer mais maiorzinha, aí aqui marra, ó, essa capa, essa tampa é outra, então as minhas capas tem hora que ela fica mais apertada, né, olha aí, tá vendo, mas ficou bom, ó, olha, diga aí o que vocês achou, eu achei legal, achei bonito a minha peça, agulha 3, não sei porquê, mas esse fio eu achei muito fino, não é um fio grosso, né, se fosse do jeito do preto, ela rendia mais, mas vocês veem, ó, ela é bem mais fina do que o preto, mas mesmo assim ficou legal, espero que vocês gostem, né, e bora encerrar o vídeo, então é isso aí, gente, espero que vocês gostem, né, comenta sobre o que você está vendo, quem quiser me ajudar, fica à vontade, eu sempre compro, gente, é, quem me ajuda, eu sempre compro os barbantes, pouco a pouco eu vou comprando e vou falando o nome de quem me deu, né, de quem quer que eu falo, né, gente, porque tem gente que não quer, então eu não falo, mas quem quer eu falo, então é isso aí, quem quiser me ajudar, fica à vontade, eu te abençoei cada um, depois eu vou mostrar o jogo completo, porque eu quero tirar foto também, depois eu vou gravar, né, no caso, mas hoje é só dar a capa mesmo, fica todos com Deus, papai te abençoei cada um, comenta sobre o que você está vendo, pode dar bom dia, boa tarde, boa noite, sim, mas comenta sobre a peça que você achou da minha capa de vaso, vocês fazeriam maior, as crocheteiras, os crocheteiros mais pequenos, né, se você gostou da cor, se não gostou, quem não é crocheteiro, que não é crocheteiro também, deixa sobre a peça, é muito fácil apanhar lá, que capa de vaso linda, ou que capa linda, ou que crochê lindo, as cores do crochê são bonitas, tudo são comentário de peça de crochê, então é isso aí, fica todos com Deus, beijo, gente, quem quiser me ajudar, fica à vontade, qualquer tanto é bem-vindo, deixa o joinha, comenta, quem quiser compartilhar, compartilha, beijo e fui! Tchau, 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 tchau!